Rapaziada, eu tava vendo um negócio aqui, se liga, deixa eu mostrar pra vocês, cadê, cadê, cadê a notícia? Essa notícia aqui ó, sequência de vitórias do Real Madrid chega a 6 jogos, tá? A gente tá numa fase fantástica, o Real Madrid com o trio Vini, Lucas e Rodrigo tá voando, só que quando aparecem essas notícias aqui, o time perde. Então hoje a gente vai desafiar o FIFA, vamos ver se a gente vai continuar vencendo, continuar jogando muita bola, continuar destruindo a La Liga, porque apareceu aquela mensagem, quem joga FIFA, quem acompanha o canal sabe, quando aparece mensagem, ah, o time tá 5 jogos sem perder, não sei o que lá, o time vai lá e perde. Vamos jogar contra o FIFA, vamos jogar contra a Zika hoje, mano. Vamos ver se vai rolar, então já deixa o like aí pra começar com tudo. A gente tem Sevilla, que é um jogo difícil até fora de casa, depois temos Liga dos Campeões e Atlético de Madrid, então é um episódio pesado teoricamente, são jogos bons. A gente tá voando, a gente é um artilheiro isolado aqui do Campeonato Espanhol com 10 gols, e mano, tamo numa fase aqui sensacional, até a gente comentou, cara, parece até que tá fácil, porque o Real Madrid é um absurdo, e é verdade, mas se a gente pega os jogos do Real Madrid na vida real, o Real Madrid quase nunca perde, tá ligado? Raramente perde, raramente empata. Se você pega lá o histórico de jogos do Ancelotti, desde que assumiu o Real Madrid, tem pouquíssimas derrotas. Isso é o Real Madrid, gente, tá? Isso é o Real Madrid. E a gente encaixou aqui no time e deixou o time ainda mais forte. Então bora pro primeiro jogo aqui contra o Sevilha. Vamos lá pra mais um videozinho, finalzera de ano chegando, Natalzinho chegando, e a gente destruindo aqui com o Real. E vamos lá, manos. Eu não sei se a gente jogou com o uniforme preto, acho que já, né? Se o uniforme preto é bonitão no Real, mano, escuro. Mas a gente quer gol, a gente quer fazer gol, a gente quer jogar bem. A gente tá jogando muita bola, a gente tá entortando os adversários, fazendo golaços, já dando aquela enchida de saco aqui no marcador, ó. O cara... Opa, tomou uma canetinha. Tomou uma canetinha pra ficar ligado. Vambora, Real. Lá vai o Vini Júnior, já toca pra gente. A gente traz pro meio, solta o pé, testando o goleiro. Escanteio pro Real, bola lá no meião. Tirou. De Virg. De Virg tá jogando aqui? Que isso? Vamos jogar atrás. É o Tio Ameni, tocou no Rodrigo. Aí o Rodrigo tocou mal. E o Volan tá aqui também, rapaziada. Então é o artilheiro contra o vice-artilheiro aí do Campeonato Espanhol, né? Lucas contra Volan. Ó, o Tecati arranca, vai levando, tocou no meio. Olha, bate que golaço. Rapaz, Volan solta o pé. O Brozovic tá aqui, mano, eles estão com o timaço, velho. O Sevilla tá com o timaço. Contra-ataque fatal. O vice-artilheiro solta a bomba de esquerda. Três dedos. É o golaço, mano. Sem chance pro Courtois. Pra vencer o Courtois tem que bater muito bem e ele fez isso. Então vamos. Vamos que tem tempo ainda. Os caras tão vindo pra cima, hein? Luiz Alberto tentou... Boa. Pode rolar. Vamos ver se a gente consegue dar arrancada. Ih, deixou dar arrancada. Se manda. Ótima finta. Pra fazer. Vai, bate. Não, mano, não, 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 não. Não, mano, não. Por quê, velho? Eu aperto o botão pra ele chutar de três dedos. Só porque ele vai e inventa outra skill e faz isso, cara. Era pra chutar de três dedos pra fazer o gol fácil, velho. Não sei se vocês estão ligados, mas se você segura o L2 ou o LT, dependendo do controle que você tá jogando, o jogador tende a chutar de três dedos, né? Era pra chutar, mas ele inventou aquilo. Outra chance. Agora vai. Agora vai. Bateu. Ok. Não é normal. Dois gols perdidos dessa forma não é normal. Vambora, vambora, vambora. Já girou. Vai passar o Vini Júnior. Agora Vini Júnior. Vini Júnior bateu, pegou o goleiro. Que isso. Olha a marcação. Tamo dois aqui, hein. Desgruda dele não. Boa. Valeu. O cara tentou me parar, ficou pra trás. A gente leva na veloura, na habilidade. Bota na frente. Adiantei demais. Ó, último ataque do primeiro tempo. O Campos tem a chance aí com o Sevilha. Boa. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de mais nada, então... Cara, a gente vai ter que correr atrás no segundo tempo. A gente perdeu o gol, hein, mano. Perdemos chances incríveis aqui no primeiro tempo. Vambora, vambora. Vai dar certo no segundo tempo. A gente vai acertar o pé. Tá faltando acertar o pé. Boa bola. Já toca aqui no Rodrigo. Ó, o Brahim entrou. Brahim. Conseguiu cortar pro outro lado. De Ville foi bem, mano. Recuperou bem demais. Boa, 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 boa. Devolveu. Ó, o Rodrigo. Vai pro gol, vai pro gol. Ai, pegou o goleiro. O goleiro vai bancando a vitória do Sevilha por enquanto. Escanteio. Batida ali pra fora. Foi nada. Bora, bora. Vamos. Agora a gente consegue ganhar na velocidade. Volta na frente. Vai bater de esquerda. Agora entrou. Gol. Pra empatar a partida. E aí vai comemorar. A gente sabe que tá dando tudo errado. Quando até a comemoração ele erra, né. Ele conseguiu errar a comemoração. Vocês viram, né. Deu uma tropicada ali com o joelho. Mas olha só como a gente bota na frente. Leva pro meio e bateu bem com a esquerda. Gol característico. Como a gente consegue botar na frente. Lindamente, né, gente. A gente sai da marcação ali lindamente. Finalização boa. Vamos atrás da virada, Sevilha. Vocês estão jogando bem, mas a gente vai atrás dessa virada. Eles não desistem, não, pô. Linda, Ricardo. Péssima, Ricardo. Recuperou e entregou de mão. Beijada pro 28. Ai. Ai. Tira. Não. Não. Meu Deus, voltou pros caras. Que isso. Vem, Rodrigo. Vamos lá. A gente tá até com liberdade aqui, ó. Deram liberdade. A zaga do Sevilha se manda pra fazer. Bateu cruzado. Gol. O Camisa 10. Tira a onda e resolve. Ele resolve, gente. Ele resolve. Tá muito apelão, mano. Ele tá muito apelão, na moral. O jeito que a gente construiu esse jogador com essa arrancada ficou muito boa. O estilo de corrida acho que ajudou também. Não sei. Mas é muito forte a arrancada dele. E aí, não tem jeito. O homem broca. Faz o segundo ele no jogo. Um jogo complicado e bota o Real na frente. Ó. Teca título de novo, hein. Faz o cruzamento. Ai, ai, ai. Quase que a gente tomou. Vai acabar. A gente consegue já dominar. Escapar bem na velocidade de novo, mano. Que velocidade monstra. Vai fazer. Pegou o goleiro. Que defesaça. Defesaça. Escanteiozinho. Vai rolar o escanteio. A gente vai tentar, não. Vai acabar. Acaba. A gente consegue uma virada. Uma vitória incrível. 2x1. E o homem resolvendo, né, gente. Os artilheiros, né. O vôno não marcou. Pro lado deles. E a gente faz pro lado do Real Madrid. Vitória no clássico, né. Elogiar os companheiros do time. Foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil. Tanto é que eu vou mostrar uma parada pra vocês agorinha. Olha o que o Sevilla fez, tá. O Sevilla fez a gente tomar o primeiro gol no Espanhol. Só pra vocês terem uma ideia. Como o jogo foi tenso. Foi 2x1. A gente não tinha tomado gol até então. O Sevilla conseguiu essa façanha. A gente continua na liderança com 21 pontos. E o Atlético de Madrid, que é o próximo time que a gente vai enfrentar na La Liga, tá em segundo. E o Barcelona em terceiro. Bom, tô esperando juntar uma grana forte. Tô com 2 milhões e 300 ali, ó. Depois que eu juntar uma grana forte, rapaziada, eu vou sair comprando um monte de coisa aqui, tá. Primeiro a gente vai juntar uma boa verba. Depois que a gente vai ao montante, a gente sai destruindo esse montante. A gente tem agora a Champions League. Olha o detalhe aqui, né. Manos, a gente vai pra Champions League, segunda partida. Mas olha aqui o artilheiro. O Bergwijn já tem 6 gols em 5 partidas. E o Neymar tem 5 gols em 4 partidas. Eu acho que eles entraram na fase preliminar. Só pode. Já tem muitos jogos, né. Por exemplo, o jogador lá do... O quarto colocado ali, ó. Lujubitit. Tem 4 gols em 6 partidas. Então tem vários times aí que já jogaram muitas partidas nesse início de Champions League. Mas realmente eles devem ter entrado aí na fase preliminar. A gente tá na fase de grupos. Entramos direto na fase de grupos. E a gente vai atrás aqui do nosso primeiro gol. Não marcamos gol ainda na Champions League pelo Real Madrid. Só jogamos um jogo. E agora a gente vai pro nosso segundo jogo contra o Galatasaray lá. É um jogo pesado, tá. Deixa eu ver os caras aqui, ó. Mano, você tem um time que eu não conheço muita gente aqui, não. Pra falar real, eu não conheço quase ninguém, mano. Talvez só o Plea ali que eu já ouvi falar. E o Massa também na esquerda. Torreira. Torreira é bom jogador uruguai, se eu não me engano. E o nosso time, você já conhece. Time titular. O Barella 89 no meio campo tá destruindo. Nossa, a zaga tá muito boa, mano. Esse time aqui realmente tá sensacional. Bora lá. É. Bola rolando. Champions. Vamos pra cima. Já. Opa. Já partindo aqui pela ponta. Soltou. Nossa. O golaço. O primeiro pelo Real Madrid na Champions. Saiu, rapaziada. Saiu daquele jeito que a gente gosta, né. Um gol lindo. Um foguete. Uma arrancada linda. Um drible maravilhoso. Olha lá, mano. A gente achou ali aquela ponta vazia. Era isso que eu queria fazer antes, ó. No jogo passado. Chutar de três dedos, tá vendo? Ele bate assim, ó. Com essa parte da chuteira meio que pegando três dedos. E a bola geralmente vai indefensável. Meio que... É meio que um... Um truquezinho do FIFA, né. Esse FIFA 23 tem essa jogada como muito forte, né. Se você testar aí, você vai ver que às vezes você usa esse comando para bater de três dedos e o jogador manda na gaveta. Faz uns golaços assim e fica indefensável para o goleiro. Olha o cara querendo se complicar aí. O Galatasaray já vai vindo. Torreira. Toca no meio. Ih, ih, ih. Nossa, o cara gira ali. Nossa, juntou ali o Vini Júnior, hein. Lá vem o Galatasaray. Linda chance. Ricardo cortou. Descatei para eles. Torreira tocou bem. Nossa, que perigo. O Galatasaray agora... Mano. Uh, tocou errado. A gente consegue não, não consegue não. Os caras estão bem, cara. Depois que tomaram o gol, eles não deixaram o Real Madrid jogar. Acho que eles não estavam esperando esse golzinho no início, né. A gente quebrou eles. Cuidado. Olha que jogada lá na ponta. Fecha, fecha a minha latéria. Tocou atrás. O chute errado. Ai, ai, ai. Cortou o A. Cheguei para roubar. Deu sorte para eles. Eu roubei, mas a bola voltou para eles. Olha o chute. Cortou o A de novo. Escanteio. Tira daí, tira daí. Isso. Ah, não. Joga para mim. Consegue fazer o passe. De novo com eles a bola, hein. Ai, o cara levou no meio de todo mundo. Vai fazer, né. Vai fazer, cortou o A. Todo mundo olhando, gente. Que isso. Tira daí. Sobrou para a gente. Não consegui escapar na arrancada, mano. Opa. Passei roubando. Já dei uma olhadinha para ver o Vini Jr. Vini Jr. não se apresentou. Lá vai ele. Bateu. Pegou o goleiro. Não consegui ajeitar o corpo. Deu uma adiantada demais ali no último momento. Acabou ficando ruim para ajeitar o corpo. Cara, só deu o Galatasaray. A gente fez o gol. E quase aumentamos agora no finalzinho do primeiro tempo, né. Vamos ver se o Real Madrid consegue sair dessa pressão o Galatasaray no segundo tempo. Porque no primeiro tempo só deu os caras. Olha a bola lá do outro lado. Que bolão. Vai chegar lá. De novo nesse maluco. Faz o cruzamento. Cruza mal. Mais um passo errado. O Real Madrid não consegue jogar, cara. O Galatasaray conseguiu anular bem o Real Madrid nessa partida. Porque a nossa zaga é muito boa. Boa. Que bolão. Vini. Vai. Para fazer. Vini. Para fazer. Driblou o goleiro. Não. Ele tentou driblar. Se desequilibrou. O cara na cola aqui, velho. Driblei. Mais uma finta. Jogada linda. Para o Rodrigo. Para matar o jogo. Agora vai. Na trave. Vamos. Gol. O zagueirão que entrou na lateral mata o jogo. O Galatasaray pressionou a partida inteira. Não conseguiram marcar. Quem não faz, leva. Essa é a verdade. Mano, contra esse Real Madrid não dá para brincar. Se você não faz gol, pode ser fatal para você. E foi o que aconteceu agora. Ele estava certinho onde a bola foi, mano. Que sorte. O posicionamento dele foi perfeito, né. Olha lá. Ele não precisou nem fazer muito esforço, não. A bola veio na cabeça dele. Ele só fez o movimento ali. E gol do Real Madrid. É. O Juiz encerra. O Real vence mais outra. Esse time do Real. Estou falando, mano. Tem que jogar 100%. Se jogar 99% vai dar Real Madrid. E o nosso companheiro marcou seu primeiro gol da temporada. Ele é zagueirão, né, gente. Então dificilmente ele vai marcar. Mas foi um gol importante para concretizar a vitória do Real Madrid. Temos melhores jogadores do mês indicados. A gente está novamente pela briga. Vamos ver se a gente ganha, hein. Tem até ali um jogador do Barcelona que é o Darwin Nunes. Olha esse duelo. Lucas contra Nunes na La Liga, hein. Duelo incrível. Convocado para a seleção. Temos aqueles amistosinhos da seleção. Daqui a pouco, mas antes, a gente tem o nosso primeiro clássico do Real Madrid. Primeiro clássico pesado. Vocês estão ligados? Real Madrid e Atlético de Madrid são rivais aí gigantescos. Tem também Real Madrid e Barcelona. Seria o nosso... É o clássico, mas de rivalidade gigantesca. Temos também aqui Real Madrid e Atlético de Madrid. Então, vamos para o nosso primeiro clássico. Vamos fazer de tudo para ganhar essa partida. E olha só que legal. A gente ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de setembro. A gente estava merecendo já, né. A gente estava jogando muita bola na La Liga. E agora o prêmio veio. No primeiro mês não deu. No segundo mês a gente conseguiu. Inclusive tem aqui. Você é o jogador do mês. Vamos agradecer a torcida. Vamos ser um pouquinho rebelde? Mas nada demais de rebelde, né. É só agradecer a torcida pela força que está dando aí. O Lucas está um pouquinho cansado, mas está tranquilo. O Brahim vem titular no lugar do Gotze. O resto é o time titular que joga todos os jogos. Do lado deles, eles têm uns jogadores bem interessantes. Mano, esse Atlético de Madrid está pesado, gente. Olha que timão, velho. Para começar, o Félix ainda está no time. E o Félix é bom, né. Tem o Kim. Eles contrataram o Kim lá na frente. É aquele jogador que jogou na Juventus, no futebol inglês. Carrasco ainda continua. E os caras têm nada mais, nada menos que Bellingham. Talvez um dos jogadores hoje mais cobiçados da vida real. Pogba está aqui. Coke, excelente jogador, continua. E contrataram o Molina, que é argentino. Está jogando na Copa do Mundo. Nas águas, eles têm o Hernandes. Eu não sei se é o Lucas ou o Tel. Hernandes deve ser o Tel, do Bayern de Munique. Inter e o Pamecano. Contrataram os três zagueiros novos e continuam com o Black. Eles têm um baita time. Vai ser um clássico pesadíssimo. E vamos para o jogo. Vocês estão ligados que o camisa 10 do Real Madrid gosta de jogos grandes. Então vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, rapaziada. Enfrentar aí um time maço do Atlético de Madrid. Está um time muito legal. Se deixar, a gente corre aqui. Olha, se deixar o Homebrock, hein. Vamos fazer uma graça aqui primeiro. Já toca no meio. Ricardo. Tio Ameni. Tocou no Vini Júnior. O Black. O Real Madrid sempre começando forte. Impressionante. A gente ganha. Vai levando. O Rodrigo se posicionou. Quer dizer, o Rodrigo não se posicionou, né. Abriu lá. Lá vem o Real Madrid. Cruzamento. Vamos brigar. O Black. Olha o Carrasco. Cruzamento. Félix. Que defesa do Courtois, gente. Que defesa assustadora do Courtois. Descantei. Vamos tentar tirar a bola daqui. Perdi na cabeça, mas deu bom. Bola nas costas. Carrasco é perigoso. Deixa não, deixa não, deixa não. Boa. Corta o passe dentro da área. Vamos lá. Deu um tapa na frente. A gente sai do marcador. E aí a gente tem até uma liberdade. Se manda. Pra fazer. Adiantou demais. Caramba, velho. Tô ajudando a ter na marcação. Depois desse gol perdido, velho. Olha o Kim. Na frente. Tocou atrás. Cortou lá de novo. Eles tão chegando bem demais com o Félix. De novo a bola aqui. Agora a gente tira. Mas cantei pros caras, velho. O Atlético de Madrid vai vindo pra cima. O jogo tá bom. Opa, ninguém foi lá. Félix tocou aqui. Meu pai amado. Atlético de Madrid não deixa o Real jogar. Bom momento do Atlético. João Amelie e Pogba. Dois franceses. Feche, feche, feche. Boa. Quem sabe o contra-ataque agora. Deu. Uh, boa. Botou na frente com muita velocidade. Agora com cuidado. Agora com cuidado pra matar o gol. Gol. Agora ele não perdoa. O melhor foi que eu falei pra matar o gol, né? Pra fazer o gol. Pra fazer. Pra balançar a rede. Quando deixa ele arrancar, Deus. Quando deixa ele arrancar, é um perigo gigantesco. Dá uma olhadinha pra ver se tava alguém chegando. Ninguém perto. Solta a bomba sem chance pro Black. 1x0 o Real Madrid. Um jogo que... O Atlético de Madrid tava melhor. Ó, de novo, gente. De novo. De novo. O Atlético de Madrid tá pedindo, hein. O Atlético de Madrid tá pedindo. Lá vem ele de novo. Gol. Simplesmente. Ele que não sabe comemorar. Sempre dá uma tropicada de joelho, mano. Esse joelho tem que aguentar, hein. Não pode machucar, não. De novo. A gente tá pegando uma... Um furo ali da defesa do Atlético de Madrid, mano. Que é incrível. A gente consegue botar na frente a Deus. É, Simeone. Não tá fácil pra você, não, cara. Até... Até tô achando demais se ainda tá no comando desse time, pô. Pior que o Atlético de Madrid tava bem no jogo, mano. Foram dois ataques fatais, né. Boa. Já gira. Já toca no Rodrigo. Já vou abrir pro Rodrigo. Boa bola do Rodrigo. Então, escapadinho. Carrasco veio ajudar. É isso aí que tem que fazer, cara. Carrasco é ponto. Teve que vir aqui atrás pra ajudar na marcação. Senão não rola. Bola pro Vinícius Júnior. Bolão pro Rodrigo. Ai, se faz, gente. Se faz esse línguio. Consegue dominar. Escapando do 3 aqui. Ele tentou botar o corpo, mas não conseguiu parar o Lucas. Tentei dar uma fintinha diferente. Não deu. O Vinter foi esperto. Ia dar meio que um drible da vaca nele. Ó o Pogba. Descantei pra eles. Descantei pro Atlético. O Atlético não existe. Tá jogando. Caraca, os caras tão com o Julian Alvarez também no time? Que isso. Que apelação. Que timão que tá esse Atlético de Madrid. Mano, demorou demais o corte. Olha lá o livrinho, gente. Aí saiu mal. Devolvi pra... O Ricardão. Escapamos bem. Dá uma seguradinha. Boa jogada. Lá vem o Real. Vai, faz. Vini dominou. Bateu. Pegou o Black. Que defesaça. Pogba foi do lado. Perdeu. Saídinha rápida. Ó a tabelinha dos dois. Tentou parar na falta. Não conseguiu. Jogadaça. Jogadaça do Camisa 10. Lá vem o Rodrigo. Tocou atrás. Bateu virando. Não deu. Pogba vai ganhar essa bola aí. Ai, Félix. Aí gol. É, rapaz. A gente não conseguiu ver, né? Mas foi um chutaço do Félix. Pogba ganhou na cabeça fácil. Quem tocou é como ele gira e já bate, né? E aí não deu. Cortou aqui e encostou na bola. E esse gol bota o Atlético de Madrid no jogo, né? 2x1. Deixa o Atlético de Madrid vivinho, cara. Perigoso. Pogba vai na gente. Já driba. Eita, que isso. Ó o Camisa 10. Vai fazer um golaço. Monstro. O Red Rick sai. Que isso. Que golaço. Ele escapa do Pogba e do Balehan. E aí depois a zaga não esperava, né? Foram dois em cima dele. Deixaram uma brecha ali atrás. Ele consegue botar, mano. Mas a finta que a gente fez no Balehan e no Pogba. Foi linda, mano. Foi uma girada de corpo ali maravilhosa. Ó o Simeone triste. Não adianta. Quem tem o Camisa 10 tem muito. Ó, de novo é jogado. O Pogba tá na marcação dele no primeiro combate aqui, ó. Do meio campo. Ó, a gente domina já girando o corpo. O Pogba vem e a gente vai pro outro lado, ó. Tenta parar ele no corpo. A gente escapou. E aí o Balehan vem dar o combate. Se liga que atrás do Balehan tem um buracão por onde a gente vai passar. Ó, entre os dois zagueiros. O Balehan vem decidido pra roubar a bola. Vem no carrinho. Só que a gente dá uma puxadinha. E olha ali, mano. Como a gente consegue escapar lindamente também do Balehan. Que ficou pra trás. E aí a gente vai exatamente naquele buraco onde a zaga tinha deixado aberto. E aí chute no cantinho. Golaço. É, eu falei. O homem gosta de jogo grande, cara. Head-trick. No clássico. Um golaço, né. Um golaço. Cara, Dani Uomo tá aqui no Atlético de Madrid também. Eles tão com uma seleção, gente. Eles tão com o time. Olha aí, vai chegando. Sobrou. Corto o A. Escanteio. Doce Reino vai tentar corto o A de novo. Nossa. Ricardo Pereira tira agora. Pressãozinha do Atlético de Madrid nesse final bem forte. Jorginho também. Que isso. Não é possível que esse time tá tão bom assim. Tipo... Ih, rapaz. O Alvarez conseguiu recuperar bem. Mas a gente dominou meio que driblando ele, cara. Ele foi muito bem no carrinho. Final de partida. A gente vence o clássico gigantesco. Nosso primeiro clássico contra o Atlético de Madrid. Com o Hatfield. E poderia ter feito mais, né? Porque a gente teve umas chances ali bem... Bem incríveis. E o homem decide. Não tem jeito. Eu falo pra vocês, cara. Ele gosta de jogo grande. Olha como o jogo foi difícil, mano. O Atlético de Madrid chutou mais do que a gente. Teve mais posse de bola. Mais passe certo. Nosso time ficou mais na marcação e no contra-ataque. Teve oito divididas contra duas. Só que a gente foi muito mais efetivo na hora do chute. Bom que a gente treinou. E olha só. A gente tem cinco pontinhos de habilidade pra usar no Lucas. Mas vai ficar pro próximo vídeo, tá, gente? Agora a gente tem um amistosinho da seleção brasileira. Primeiro aqui, ó. Vitória no clássico. Peludiar os companheiros do time, né? Já pra dar aquela moralzinha. Ali a gente já respondeu o jogador do mês. E tem o Halloween que vai aparecer ainda. Ainda não está... Ah, não. Já tá? Tá não. Tá não. Não tá disponível ainda. Deixa eu ver aqui o jogo do Brasil então, gente. A gente vai jogar contra o México e depois Holanda. Dois amistosos interessantes, né? A gente tá tentando melhorar com a seleção brasileira aqui. Mas todo jogo que a gente joga é terrível, né? Seleção brasileira. Vamos ver o que o treinador da seleção vai arrumar dessa vez. Ok. Galeno na esquerda. Caio Henrique, Marcão, Fabinho, Bremer Jr., Anthony, Alisson, Cabrais, Evanilson e Lucas. A gente joga contra o México fora de casa. É um jogo meio complicado. O México sempre tem a seleção chatinha, né? E tem o Ochoa. O famoso Ochoa. Vamos lá. Tenta fazer nossa parte. Seleção brasileira aqui é terrível. Vambora então, né? Brasil saca a bola. Evanilson que joga lá no futebol português. A gente jogava contra ele, né? E agora a gente tá na seleção junto com ele. Passe errado já nas minhas costas. Ó o México chegando. Tocou mal. A bola chega pra gente agora. Já dá um tapa na frente. O mexicano veio junto e ficou pra trás. Tá impedido, filho. Agora não tá mais. Pra fazer, hein? Pra fazer, hein? Pra fazer! Perdeu! Perdeu! Inacreditável. Descanteio pra gente. Bora, Brasil. Dá uma escapadinha aqui. Vamos lá, Brasilzão. E o Brasilzão tocou mal. Ó o Ticatito, mano. A gente jogou contra ele no Campeonato do Espanhol. Tocou no Sanches. O México chega com perigo. Bola no meio. Perdeu. Tem o Brasil. Muita marcação aqui. Dois mexicanos. Três. A gente consegue escapar pelo primeiro. Pedaladinha pra escapar pela ponta. Botou na frente. Se manda. Levou. Tocou pra fazer. Demorou pra chutar, Ivanilson. Vem cometer o pênalti só na bola. E o Brasil é que pera. Olha a chegada, escanteio. A bola vai. Vamos tentar a cabeçada. Showa, velho. O goleiro que aparece raramente de 4 em 4 anos. Salvou bem. Agora a cabeçada de novo. Voltou pra gente. Não deu. Tava muito marcado ali. Não deu pra chutar. Por enquanto, 0 a 0 é um jogo pegado. O México teve chance. O Brasil também. E vamos pro segundo tempo, né? Bola já rolando. Bola já rolando pra Brasil e México. Lá, ó. Isso. É o Galeno carregando. Boa jogada. Já bota na frente. Vai dar o tapinha pra tirar. Aí, gol. Gol. A dancinha tem. Ele marca. Agora o Brasil trabalhou a bola muito bem, mano. Isso vai muito bem desde lá de trás. E aí, ó. Dá aquela ajeitadinha só pra tirar do Showa. O México tá vindo de novo. Com liberdade até o Rodrigues. Jogou atrás. Tabela bonito. Pulido. Chutou. Sobrou porque o 99 e o Vega tá impedindo. Escapamos bem. Deu um elástico aqui. Tem a marcação ainda do cara. Espera ele passar o lateral esquerdo. Vai embora, filho. Isso aí. Ó o Vini Júnior no meio. Demorou pra cruzar. Brigou. Vini Júnior cruzou. Chutaço. O Brasil marca quem foi que fez. Marca mais um, Brasilzão. Evanilson, mano. Ele soltou uma bomba o Showa. Simplesmente teve que se virar, mas não conseguiu. Olha a briga. Cruzamento. E agora, ó. Que bomba, mano. Entrou o Neymar, hein. Finalmente. Saiu o tal do Cabral. Olha o Ney já ajudando a marcação. Vai lá, Ney. Ticatito. Boa. Lindo, Evanilson. Lucas. Rapaz, deram liberdade pro homem, hein. Deram liberdade pro homem. Ele já vai pra fazer mais um. Não perde. Não perde. Não perde. O artilheiro marca. O camisa 10 da seleção marca. E bateu bem, né, gente. Finalização forte. A bola até subiu. Pegou na travezinha lá de trás. Olha lá como bateu forte, ó. Final de jogo, 3x0 fora o baile do Brasil. Tô brincando. Não foi tanto baile assim, não. O placar foi elástico, mas... Foi complicada a situação, né. O Brasil jogou muito mal o primeiro tempo. Teve esse gol perdido também pelo Evanilson. A gente atacou bem, né. Essa é a verdade. Agora a marcação não foi tão boa. Bom, a notícia boa é que... A gente tá conseguindo desempenhar um bom futebol na seleção também. Coisa que a gente não conseguia na temporada passada. A gente jogava bem no Benfica. Jogava mal na seleção. Agora a gente tá jogando bem demais no Real Madrid. E tamo jogando bem na seleção. O que é ótimo, né. Inclusive a gente vai ter mais um jogo pela seleção. Mas vai ficar pro próximo episódio. Então já vai deixando o like se você não deixou ainda, hein. Deixa aquele like pra dar aquela força. Tamo junto e até mais.